Mulher Me dá esse privilégio de colocar você no meu colo Ele dá muito prazer Ha 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 Impressionante O controle que ela tem da rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Senta 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 Daquela sentada Daquela sentada Menina Senta 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 Daquela sentada Daquela sentada Menina Senta Daquela sentada Ela é do tipo que não quer saber de nada Se junta com as amigas e só quer jogar a raba De copão na mão tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, ela só quer dar uma sentada Senta, senta, dá aquela sentada, dá aquela sentada Menina, senta, 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 dá aquela sentada, dá aquela sentada Mulher, já te pedi mulher, por favor, me dá esse privilégio Eu sou o homem da sua vida, você não vai se arrepender Toma, toma É o nego de ar, é o nego de ar Impressionante o controle que ela tem da raba Maluca vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada É que ela é do tipo que não quer saber de nada Se junta com as amigas e só quer jogar a raba De copão na mão tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, ela só quer dar uma sentada Senta, senta, dá aquela sentada, dá aquela sentada Menina, senta, senta, dá aquela sentada Menina, senta, 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 dá aquela sentada, dá aquela sentada Toma Amém.